Ela é braba, na cama ela tumultua Querendo fazer comigo as posição cama sutra Joga o dado aí que o resto nós desenvolve Sabe em qual caiu? No tal do meia nove Que que é isso mulher? Que que é isso? No meia nove é muito sinistro Tuca a boca no meu pau Eu calo a língua no seu grilo mulher Que que é isso? Que que é isso mulher? No meia nove é muito sinistro Tuca a boca no meu pau Eu calo a língua no seu grilo pirã Taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no pau Taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no pau É o ritmo do verão, eu misturei com a putaria Só para as solteiras que tão fenomenal Joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda no pau Joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda no pau Joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda no pau E aí DJDB, bravo e tu é uma espirigada Ela é braba, na cama ela tumutua Querendo fazer comigo as posição cama sutra Joga o dado aí que o resto nós desenvolve Sabe em qual caiu? No tal do meia nove Que que é isso mulher? Que que é isso? No meia nove é muito sinistro Tuca a boca no meu pau Eu calo a língua no seu grilo mulher Que que é isso? Que que é isso mulher? No meia nove é muito sinistro Tuca a boca no meu pau Eu calo a língua no seu grilo piranha Taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no pau Taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no pau Taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no pau É o ritmo do verão, eu me escurei com a putaria Só para as solteiras que tão fenômeno Joga a bunda, taca a bunda no pau Joga a bunda, taca a bunda, taca a bunda no pau Joga a bunda, taca a bunda no pau Joga a bunda, taca a bunda no pau